Não é que eu faço, se quiserem saber, se eu volto de cá e sim Mas só depois eu tinha saudade se afastar de mim Mas só depois eu tinha saudade se afastar de mim Eu não tenho o meu amor para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou moral Eu não tenho o meu amor para me acompanhar Mas só depois eu tinha saudade se afastar de mim Eu estou na cidade, eu estou lá, eu estou por aí Se eu me descer com ela Se eu tenho o meu amor para me acompanhar Se eu tenho o meu amor para me acompanhar Eu não tenho o meu amor para me acompanhar Em qualquer destina eu falo Em qualquer cutiquim Eu entro em qualquer cutim É a paz do samba que eu faço Se quiserem saber, se eu volto de cá e sim Mas só depois eu tinha saudade se afastar de mim Mas só depois eu tinha saudade se afastar de mim Eu não tenho o meu amor para me acompanhar Eu tenho muitos amigos, eu sou moral E eu não tenho o meu amor para me acompanhar A saudade me dói Eu estou na cidade, eu estou lá Eu estou na cidade, eu estou na cidade Eu estou na cidade, eu estou na cidade Eu estou na cidade, eu estou na cidade Eu estou na cidade, eu estou na cidade